As vezes eu realmente sinto algo ali, eu olho pro Mario e parece que ele tá me olhando de volta, me chamando, esperando a minha vez de ir até ele, desaparecer. Tão poucas, tão escassas, amo você. Eu tive um sonho com você essa noite. De novo? Tá difícil te tirar da cabeça, viu? Você tava sendo comido por um monstro marinho. Eu também tive um sonho estranho essa noite. Pelo menos eu acho que é um sonho. Jura? Mas o que você sonhou? Mas foi só um sonho, né? Esse amor E aí E aí E aí E aí